Irmãos, ele vê muitas coisas debaixo do sol, mas esquece de atentar que existem coisas mais importantes. Não as que estão debaixo do sol, mas aquelas que estão acima do sol. Acima do sol há um Deus santo, há um Deus zeloso que não divide a sua glória com ninguém. Ele constrói templo do Senhor em Jerusalém, mas depois ele constrói diversos templos para agradar suas mulheres. E por isso Deus levanta, suscita adversários. Um deles, Jeroboão, um simples servo do reino de Salomão. De simples servos, Deus faz eles se tornar rei de Israel. Israel é dividido em duas partes, duas tribos que nós chamamos de Judá. E as tribos de Israel, as outras dez. Jeroboão se torna rei em Israel. Você pode perguntar, por que Deus faz estas coisas? Por que Deus escolhe pessoas simples e resolve exaltá-las? Por que Deus levanta um homem do monturo e faz assentar outros príncipes? Eu vou lhe dizer, e você vai adorar a Deus comigo, sabe por quê? Para mostrar que Ele é Deus. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. E Ele faz aquilo que lhe agrada. Aquilo que lhe apraz. Jeroboão começa a reinar. E ele começa a cometer alguns erros. Primeiro erro. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Verso 27 diz assim. Se este povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu Senhor. Arroboão. Jeroboão tem receio que o povo vá a Jerusalém oferecer sacrifícios. Ele tem receio que o coração do povo se volte para Arroboão. Ao invés de agradar a Deus, o coração de Deus, Jeroboão está preocupado em agradar o coração do povo. Oh, deixa eu lhe dizer uma coisa. Há dois homens, dois reis de Israel que mostram a diferença de quem quer agradar o coração de Deus e quem quer agradar o povo. Saúl. Saúl peca e pede para Samuel honrá-lo. Peca e quer aplauso. Peca e quer tapinha nas costas. Peca e quer ser famoso. Quer ter o seu reino. Quer prosperar. Sabe qual é a diferença do homem que agrada o coração de Deus? Davi peca. Mas ele não quer ser aplaudido. Ele não quer fama. Ele põe o seu rosto em terra. Permanece sete dias buscando, se humilhando diante da presença de Deus. E escreve um dos salmos mais lindos. Olha o que ele escreve. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo. E no oculto faz-me conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo. E ficarei puro. Lava-me e serei mais alvo do que a neve. Aí sabe o que ele diz? Senhor, eu não quero fama. Eu não quero aplausos. Pode tirar o que o Senhor quiser. Eu só te peço encarecidamente. Não retire de mim a tua glória. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Segundo erro de Jeroboão. Versículo 28. Pelo que o rei tomou o conselho. E fez dois bezerros de ouro. Ele disse. Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui os teus deuses. Ó Israel. Que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão levanta dois bezerros de ouro. Sabe por quê? Porque quando o ministro busca o coração do povo. Ele precisará agradar o povo. Precisará dar aquilo que o povo deseja. Pregar a mensagem que agrada o povo. Cantar aquilo que agrada o povo. Pastorear como agrada o povo. Jeroboão afirma que os bezerros são os deuses. Que tiraram o povo do Egito. Ele não diz. É um novo deus. Ele faz. Comete o mesmo erro de Arão. Ele diz. Estes deuses tiraram vocês do Egito. Só que no caso de Arão. Ele é manipulado pelo povo. Desta vez é Jeroboão. Que está manipulando o povo. Sabe o que os bezerros representam? Representam aquilo que é apresentado como verdadeiro. Mas é falso. Nerema na vachorianda lava korechai. Parece culto. Mas não é culto. Nerema na vachorianda lava korechai. No dia desse eu fui convidado para pregar na igreja. E quando eu cheguei lá eu fiquei assim. Acho que eu errei o endereço. O GPS está errado. Porque parece que eu não estava num culto. Parece que eu estava numa sessão espírita. Cheio de objetos, de amuletos, de coisas que eles afirmavam que é para atiçar a fé do povo. Para manipular a fé do povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Infelizmente as igrejas e há muitos cultos hoje no Brasil. Onde o secretismo religioso do candombré e do catolicismo está entrando em nossos cultos. Deixa eu lhe dizer uma coisa debaixo da unção de Deus. O que cura não é o copo d'água. O que cura é a oração da fé. O que tem poder não é a vassoura ungida. O que tem poder é o nome e o sangue de Jesus. O que purifica não é o sabonete. O que purifica é o sangue de Jesus. Que nos purifica de todo o pecado. Só quem já foi remido por esse sangue. Levanta a mão. O que traz o milagre não é andar sobre sal. O que traz o milagre é andar conforme a palavra de Deus. O que vai trazer prosperidade não é a chavinha dourada que você ganha na campanha. O que vai trazer prosperidade é a tua obediência a Deus. E se você é um ofertante, um dizimista. O que muda a nossa vida não é sete vezes no monte a sexta-feira. O que muda a nossa vida é a nossa vida de oração. É o nosso relacionamento. É a tua vida de abstenção. O que restaura o casamento não é a rosa ungida em cima de uma cama. O que restaura o casamento é trazer Jesus para a relação. Parece culto, mas não é. Parece evangelho, mas não é evangelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O evangelho tem cruz. O evangelho tem renúncia. O evangelho tem confissão de pecados. O evangelho tem arrependimento. O evangelho tem aflições. O evangelho tem provações. Sabe como nós queremos atrair as pessoas para a igreja? Assim, venha para a igreja. Venha para o evangelho. E Deus vai te dar o teu milagre. Venha para o evangelho. E Deus vai restaurar o teu casamento. Venha para a igreja. Venha para o evangelho. E Deus vai te fazer prosperar. Deixa eu lhe dizer, irmãos. Ele não morreu por esta causa. Sabe o que diz a Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Não seja condenado. Não vá para o inferno. Não seja lançado do lago de fogo. Mas tenha a vida eterna. Quem já tem a vida eterna vai morar no céu. Levante a mão e adora a Deus. Amém. Os bezerros humanos. Os bezerros de ouro são um Deus. A semelhança dos homens. Construído por mãos humanas. Um Deus humano. Um Deus que eu preciso barganhar com Ele. Eu preciso dar para receber. Eu preciso fazer alguma fezinha para Ele me responder em troca. Deixa eu lhe dizer. Deus é soberano para fazer o que quiser na tua vida. Levante a tua mão. Eu tenho uma profecia para você nessa noite. Deus pode te fazer prosperar. Independente de você. Agindo Deus. Quem impedirá? Ele é soberano. Um culto humano. Sem a direção do Espírito Santo. Eu me lembro sete anos na igreja. Nós chegávamos na igreja e cantávamos assim. Há um doce Espírito aqui. Quem conhece esse hino? Irmão. E não era conversa afiada não. A presença do Espírito Santo era real em nosso meio. Culto dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós chorávamos sentindo a presença de Deus. Erga tua mão. Se você não foi tocado ainda. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja tocado pela glória de Deus. Um Deus humano. Um culto humano. E uma mensagem humanista. Pregadores que vão preparar seus sermões. E enche de livros de psicologia. De filosofia. E as suas mensagens são recheadas de psicologia. Pessoal eu dizer. Eu não tenho nada contra a psicologia. Eu estudei dois anos na academia. Mas a psicologia serve no consultório do psicólogo. Porque aqui na casa de Deus. O que serve é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Só você que ama a Bíblia. Levanta a tua Bíblia aí. Só você que ama a palavra. Sacode a tua Bíblia aí. Que o inferno estremece. É tempo de amar a palavra de Deus. Um culto humano. Um Deus humano. Uma mensagem humana. E um louvor humanista. Antropocêntrico. Já não sabemos mais adorar a Deus. Já não sabemos cantar mais. Então minha alma canta-te Senhor. Grandioso és tu. Nós gostamos de cantar. É restitui. Me dá de volta o que é meu. Abra a porta. Me coloca lá em cima. Derrota meus inimigos. Deixa eu dizer uma coisa. Porque se tem tanta dificuldade em adorar a Deus. Eu vou te ensinar um exercício. Quer ver eu te ensinar um exercício para você adorar a Deus? Então vem. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão esquerda agora. Feça os teus olhos agora. Olhe para o alto agora. E comece a lembrar onde você estava alguns anos atrás. E onde você está hoje. Comece a lembrar dos livramentos de morte que Deus já te deu. Comece a lembrar da fidelidade dele para com sua vida. Comece a lembrar que ele te salvou. Ele te remiu. Lembra que ele te batizou com o Espírito Santo. Restaurou seu casamento. Mudou a sua vida. É fácil adorar a Deus. É fácil adorar a Deus. Você pode pôr a mão no ombro do teu irmão. Põe a mão no ombro dele e fala assim. Deus vai mexer conosco agora. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Verso 31. Também fez casa dos altos. E fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Que não eram dos filhos de Levi. Diga para quem está ao seu lado. Eles não eram dos filhos de Levi. Jeroboão levantou falsos sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Para ser sacerdotes tinha que ser da tribo de Levi. Da família de Arão. Mas Jeroboão cria uma igreja dele. Com a cara dele. Porque um falso culto a um falso Deus só pode funcionar mediante falsos sacerdotes. Irmãos. Nós vemos tantas vezes Deus escolher homens e mulheres para a sua obra. Mas através dos seus critérios. Você pode me perguntar. Pastor Matias. Por que Deus escolhe um e rejeita outro? Eu vou lhe dizer. Eu não sei. Porque Deus tem os seus critérios. E Deus tem que falar. E quando ele escolhe. Ele não pede a opinião de ninguém. Deus tem os seus critérios. Levante a tua mão. Esse é para você. Ele escolhe quem quer. Na hora que quer. Do jeito que quer. Da forma que quer. E quando ele quer. Onde estão os escolhidos aí? Só os escolhidos adorem. Só os escolhidos glorifiquem. Na igreja primitiva. Você vê isso notoriamente. O Espírito Santo. Orientando nessa escolha. Houve uma rejeição. Da escolha de Paulo. Os apóstolos e os crentes. Da igreja primitiva. Não aceitavam muito bem. Essa escolha. Até que o Espírito Santo. Diz assim. Ele é para mim. Um vaso escolhido. Eu que escolhi. Levanta Felipe. Levanta Silas. Estevam. Barnabé. Jeroboão. Levantou sacerdotes. Mediantes. Critérios. Humanos. Gente sem chamada. Gente sem compromisso. Gente sem moral. Ônumes. Conifentes. E cúmplices. Não tem chamado. Mas o dízimo é alto. É imoral. Mas é meu amigo. Vive no pecado. Mas faz parte do esquema. Não tem caráter. Mas prega na minha igreja. Não tem caráter. Mas canta na minha igreja. Prega heresia. Mas é gente boa. Dá em cima das irmãs. Mas é famoso. Atrai o povo. Vive no adultério. Mas é na minha igreja. Nós vivemos um tempo. Onde os filhos de Levi. São deixados de lado. Para dar lugar. Ao sacerdote de Jeroboão. Mas eu quero declarar. Levante a tua mão comigo. Diga comigo. Há poder no sangue de Jesus. 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 Que passam noites orando Dizendo Deus me levanta Deus me usa Deus abre as portas Mas esses não tem oportunidade Mas isso vai acabar Profetiza comigo Isso vai acabar Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Pergunta para quem está Se aguenta mais um pouquinho Se aguenta mais um pouquinho Quarto erro de Jeroboão Verso 33 E sacrificou no altar Que fizeram em Betel No 15º do 8º mês Do mês que ele tinha imaginado No seu coração Jeroboão Imaginou No seu coração Jeroboão é o dono Da congregação Jeroboão é dono Da igreja Ele não consulta a lei de Moisés Ele não consulta Ao Senhor Ele não consulta a lei de Deus Ele faz o que lhe agrada Faz o que está No seu coração A vontade de Deus Não importa Para Jeroboão A palavra de Deus Não importa É como quero Eu vou pregar O que eu quero Não o que o Espírito Ordena Eu vou consagrar Quem eu quero Não Aqueles que Deus escolheu Eu digo que Deus Mandou apenas Para validar A minha vontade Mas deixa eu dizer uma coisa Essa igreja tem dono E o dono dela Morreu por ela Na cruz Levante a sua mão Em nome de Jesus Ele nos comprou Com seu sangue vertido Ele morreu Ele comprou Nós somos Propriedade dele Pastor Não é dono de ovelha Pastor Não é dono de igreja Nós somos Propriedades Exclusivas De Deus Nós somos De Deus Ele é o cabeça Ele é o dono Da igreja Está tudo dando errado Na igreja de Jeroboão Sabe por que Eu sirvo esse Deus Uma das razões Porque o nosso Deus Não está sentado No seu trono Cercado de glória E de adoração Apenas observando De braços cruzados Sem fazer nada A lei O que está acontecendo O nosso Deus É o Deus Que tem todo o seu controle Ele intervém A hora que Ele quiser Ele toca Na hora que Ele quiser Levante a sua mãe A profecia Eu quero declarar Que 2017 É o ano Da intervenção De Deus Na sua vida Deus vai intervir Na sua vida Deus vai intervir No seu ministério Deus vai intervir Capítulo 13 Verso 1 Olha o que diz Um homem de Deus Vai a Betel Vai a Betel Vai a Betel Quem Deus enviou Nós estamos muito preocupados Com o nosso nome Nós estamos muito preocupados Se meu nome vai estar No cartaz Se meu nome vai estar Naquele lugar Deixa eu dizer Uma coisa A obra de Deus É feita Em sua maioria Esmagadora Por homens E mulheres Anônimos Ninguém vê Ninguém sabe O nome Nunca pregou Nunca teve Uma oportunidade Mas vai de madrugada Na casa dele Ele está lá No quarto De joelho Sustentando O pregador Sustentando O pastor Sustentando O levita Sustentando A obra missionária Sustentando A obra de Deus Anônimos Na terra Mas conhecidos No céu Anônimos Na terra Mas temidos No inferno Tem muitos Anônimos Aqui nesta noite Tem muitos Anônimos Aqui nesta noite Vai na tua força Continue sendo Fiel a Deus Betel 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 Significa Casa de Deus Só que Oséias Diz que A casa de Deus Betel Tinha se tornado Casa de iniquidade Betel Betiaven Betel Havia se tornado Betiaven Tem nome de Betel Casa de Deus Mas é casa De iniquidade Jeroboão Fez da casa De Deus Uma casa De iniquidade Onde habitava O pecado Como se Deus Tivesse sido Expulso Da casa Mas deixa eu lhe dizer Na boca De profeta Betiaven Jamais Será Betel Na boca De profeta Pode ser Betel Na fachada O profeta Vem de Judá Para profetizar Em Betel Deixa eu lhe dizer Uma coisa Eu amo Os profetas Do Senhor Quantos creem Que ainda Há profetas Em Israel Eu amo Os profetas De Deus Eu amo Os apóstol Juízes Mas os profetas Eles são diferentes Os profetas Têm algo de especial Na vida deles Profeta Irmão Profeta Não está preocupado Quantos seguidores Tem no Twitter Quantos estão curtindo Seu Facebook Profeta Está preocupado Se está fazendo A vontade Do mestre Se está fazendo Aquilo que o mestre Mandou Eu amo os profetas Porque profeta Não tem medo De falar a verdade Profeta Fala Nem que seja Na cara Do rei Sabe por quê? Porque eles são Amigos de Deus Eles são investidos De autoridade Deus manda E Deus se responsabiliza Eu amo Os profetas Mas você pensa Que eles são aplaudidos Não Eles são desprezados Por nós Não é muito fácil Ficar perto De um profeta Não Irmãos A maioria deles É temperamental Eles são desprezados Em vida Mas depois Que eles morrem Sabe qual o testemunho? Ali havia Um profeta Do Senhor Ali havia Um homem Uma mulher De Deus Um profeta Vai a Betiaven Mas ele foi lá Ele se contaminou Lá em Betiaven Não Não tem problema Profetizar em Betiaven Contanto Que a mensagem Que a mensagem Seja de Judá Não tem problema Não tem problema em Betiaven Você está entendendo Você está entendendo Porque Deus te mandou Naquele lugar Você está entendendo Porque você está Padecendo naquele lugar Foi Deus que te mandou lá Com a mensagem de Judá Com a mensagem de Deus Então ser forte Corajoso Quando o profeta Homem de Deus Exclama Assim diz o Senhor Sabe o que Jeroboão Pensa? E Mais um que vai falar Assim diz o Senhor Quando Deus não falou nada Porque a gente vive Num tempo Irmão Da banalização Da profecia Bocado de gente Dizendo assim Diz o Senhor Quando Deus Não disse nada Usando profecia Para bajular Usando profecia Para ganhar oferta Na casa do empresário Usando profecia Para ganhar carro importado Para ganhar caça Usando a palavra De Deus Para os seus Interesses Já não é um pessoal É mais um Esse É da minha turma Vai falar aqui Em nome de Deus Eu sei que Deus Não falou nada Só que ele se enganou O profeta Clama contra o altar Olhe para mim Preste atenção Não é pessoal Irmãos Ele não Clamou contra Jeroboão O problema Do profeta Não é Jeroboão O problema Do profeta É o altar Falso São os bezerros De ouro Sabe porquê Porque hoje Quando você clama Contra os altares Levantado Por homens Sabe o que te chamam Isso aí é um invejoso Isso aí é um frustrado Está com inveja De mim Mas a nossa luta Não é contra a carne E contra o sangue Mas contra os principados E potestades O profeta Clama Contra Porquê irmãos Profetizar coisa boa Todo mundo quer Dizer case Vá em frente Abra a empresa Começa o ministério Deus vai te honrar Ele já abriu a porta É fácil Quero ver Profetizar contra Profeta É profeta mesmo Na contrariedade É como Elias Está achado De perturbador Marginal Porque o profeta Escute aí O profeta Ele anda À margem Dos esquemas Quem clama a favor Do que Deus Do que Deus é contra Profetiza em nome De Jeroboão Se Deus é contra Eu falo contra Se a Bíblia é contra Eu pego contra Eu não posso aprovar O que Deus Desaprovou Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Para você nessa noite Com quem Deus pode contar Com quem Deus pode contar Com quem Deus pode contar Jeroboão Jeroboão estende a mão Contra o homem de Deus Sabe por quê? Porque quem clama Contra o pecado É perseguido Jeroboão não gosta De profetas de Judá Vão tentar Te matar Espiritualmente Levante a mão Vão tentar Te caluniar Vão dizer Que vão fechar As portas Para você Vão desmarcar Aquele congresso Que você Estava agendado Mas não tem problema Não A mão de Jeroboão Vai secar Profetas de Judá Não são bem-vindos Em Beteave Te odiarão Por causa Da verdade Vão te perseguir Mas eu tenho A palavra de Deus Para você Nessa noite Não vão te tocar Porque quem é de Deus O diabo não toca Quem é de Deus O diabo não toca Levante a mão É profecia O diabo não vai tocar No teu ministério O diabo não vai tocar No teu casamento O diabo não vai tocar Na tua chamada Quem é de Deus O diabo Não toca Verso 5 O altar Quebrou Diga comigo Vai quebrar Diga Vai quebrar Fale mais alto Vai quebrar Tudo que é falso Vai quebrar Em nome de Jesus O falso altar Vai quebrar Em nome de Jesus Levante a tua mão Me ajude a profetizar Nessa noite Diga comigo As portas do inferno As portas do inferno Não pode Não vão prevalecer Não vão prevalecer Não vai prevalecer Não vai evalter No meuhew Catar Nereva da vaqorishor Evasterkia koreishai Nere fundala Va da vaqorishor Evasterkia koreanda Lavaka Nere anda Fique de pé Em nome de Jesus Nere vasterkia koreanda Lavaka Se você é batizado Levante a tua mão Deixa Deus te renovar nessa noite Deixa Deus te renovar Nesta noite Primeiro Jeroboam quer matar o homem de Deus Depois que ele vê que não consegue matar Ele diz, ô homem de Deus Fica aqui comigo no palácio Senta aí na minha mesa Vou te dar pão e vou te dar água Comer pão Beber água Pra profeta é sustento Jeroboam tá dizendo assim, olha só Já que eu não consigo te matar Eu vou tentar te comprar Vem pro meu palácio Vem pro meu palácio que eu vou te recompensar Quando ele vê que não consegue te tocar Ele vai querer te comprar Jeroboam vai te oferecer grandes ofertas pela mensagem certa Nereanda Mas Deus disse pra ele Não comem Embeteável Profetas de Judá Não comem da mão De Jeroboam Não comem do culto Abiseu Levante a tua mão Levante a tua mão Põe no ombro do teu irmão Diga assim, não se venda Deus vai te sustentar Não se venda Deus vai te sustentar Não se venda Deus vai te sustentar Se ele precisar Ele levanta a viúva Ele levanta a tsunami Ele levanta o covo Ele faz cair pão do céu Você pode dar a mão pra uma pessoa que está do seu lado Dê a mão pra uma pessoa que está do seu lado Diga pra ele Sabia? Diga, sabia? Que a unção contagia? Então diz pra ele Então essa unção que está na minha vida Receba agora em nome de Jesus Levante a mão dele aí Deixa o som de Deus contagiar na sua vida Deixa o som contagiar Abre a tua boca e adore Seja tocado pela glória Seja tocado pelo Espírito Seja tocado pela glória Nerebo dovo corianna Lama da vassoura e vacai Nerebo dovo corianna Lama da vassoura e vacai Soriana Deixa o fogo contagiar Deixa a glória de Deus ser transferida Nereana Olha a glória de Deus aí Olha a glória de Deus aí te tocando Olha o Espírito Santo aí te selando Espírito da adoção Espírito da profecia Espírito de conselho Espírito de sabedoria Espírito de inteligência Espírito de fortaleza Espírito que levanta Que fala Que restaura Que cura Que renova Nerebo dovo corianna Lama da vassoura e vacai Aleluia Aleluia Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito Santo de Deus Sopra Espírito de Deus Aleluia 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Deixa eu encerrar aqui Capítulo 13, verso 10 E foi-se por outro caminho E não voltou pelo caminho por onde viera a Betel Diga para quem está do seu lado O homem de Deus foi por outro caminho Diga de novo para ele, ele foi por outro caminho Agora profetize, Deus tem um caminho diferente para você Você não precisa trilhar outros caminhos Deus tem um caminho diferente para você Você não precisa mudar a mensagem Deus tem um caminho diferente para você Você não precisa bazular ninguém Deus tem um caminho diferente para você Deus tem um caminho diferente para você Ele tem caminho novo Ele tem novidade Ele tem levante a tua mão Deus vai te surpreender Com você vai ser diferente Diga para quem está do seu lado Com você vai ser diferente Com o seu ministério vai ser diferente Com o seu chamado vai ser diferente Deus tem um caminho diferente para você Só quem crê Só quem crê Levante a mão E dá o melhor glória a Deus que você puder E dá o melhor flote Amo tag Amo Amo CP